É realizado nesse momento em Patinga o julgamento de Diogo Ferreira de Souza Alves, de 21 anos. Ele é acusado de matar a tiros Márcio Júnior Azevedo Costa, de 22 anos. O crime aconteceu no bairro Vila Celeste em 20... É, foi... 20 não, foi em abril. Estou falando a data aqui, mas foi em abril de 2022. Isso. Abril de 2022. A Gisele Ferreira está acompanhando essa sessão do Tribunal do Júri e tem informações pra gente aqui, Gisele. Bom dia, por favor. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pro pessoal de casa. Eu estou aqui em frente ao fórum de Patinga, onde acontece o julgamento do Diogo Ferreira de Souza, de 21 anos. Ele é julgado pela morte de Márcio Júnior Azevedo Costa, de 22 anos, em abril do ano passado. De acordo com as apurações, o Márcio estava em uma motocicleta quando foi interceptado pelo Diogo, que diz pra ele o seguinte, que iria pagar uma dívida referente a drogas que foram adquiridas. Só que ao invés de pagar a dívida, o Márcio, que está sendo julgado, ele efetuou vários disparos em direção à vítima, o... perdão, o Diogo, a vítima, e ele acabou morrendo no local. Neste momento, o promotor de justiça, o doutor Jonas Monteiro, ele está falando neste momento, mais cedo, os policiais que registraram a ocorrência no dia do crime já foram ouvidos e também o réu Diogo Ferreira também já foi ouvido aqui em juízo. Daqui a pouco a gente tem a explanação da defensora pública, que defende o réu e a previsão de que esse júri, ele se encerra ali por volta de 3 horas da tarde. Este acusado pelo crime, a época dos fatos em abril do ano passado, ele chegou a ser preso pela polícia e está atualmente no hospital detido na penitenciária de Ibaba e hoje ele está aqui sendo julgado. Então, como eu já informei, a previsão é de que este julgamento se encerre por volta de 3 horas da tarde. Eu volto com você, Nico. Ricardo Gisele, por sua informação, é, a promotoria está falando, daqui a pouco fala a defesa, depois se tiver réplica, depois réplica, e aí vamos torcer aí para tudo correr bem lá e aguardar a decisão, chamado veredito, né, para a decisão do conselho de sentença. O conselho de sentença é o povo que julga, né, são sete jurados, eles que vão decidir. E aí o juiz que vai fazer o cálculo lá da pena, né, se condenado for, vamos aguardar, a Gisele tem prioridade, viu, qualquer novidade lá pode chamar a gente aqui.